Aprendi que a violência não é o caminho. A violência no lar é um mau exemplo para os nossos jovens. A violência é o refúgio dos fracos. Nós aqui no nosso bairro não aceitamos a violência contra a mulher. Eu faço a minha parte. Não aceito nenhuma forma de violência contra a mulher na minha comunidade. Eu, Maria Baloi, assino embaixo. Assina tu também. Assina tu também. Assina tu também.